para o pessoal do canal como é que eu vou vocês tudo bem gravando mais um vídeo aí para o nosso canal canal Ronaldo do Carmo no vídeo de hoje gente vou tá trazendo para vocês aí uma receita aí de um chá aí só para aqueles primeiros sintomas da gripe eu acredito um chá maravilhoso aí que você pode tá fazendo esse chá realmente se vocês quiserem tá naqueles primeiros sintomas da gripe vocês podem tá fazendo o que funciona mesmo e todo jeito que vocês têm em casa toquei gente vamos lá para nós preparar então pessoal para nós fazemos o nosso chá certo já engenharia aqui um limão certo gente uma laranja certo eu tenho aqui a nossa canela de pau certo tenho três dentes de alho vou tá usando aqui gente metade de uma cebola e vou tá usando aqui gente gengibre em pó se você não tiver gengibre em pó gente você pode tá usando aí um dedozinho da sua gengibre em in natura tá ok aqui eu vou tá usando mais ou menos minha colherzinha de cafezinho que é essa aqui então vou ter aqui a nossa laranja rodé eu vou ter aqui o nosso limão a nossa cebola e o nosso alho vou dar uma dica aqui do alho gente para você depois que você cortar seu alho higiene isolar tem essa parte aqui branca você pode tá retirando ela certo se não for muito ingesto que tem isso aqui onde está concentrando certo o gosto mais forte do alho toquei gente então você retirar essa parte aqui de dentro só o que eu vou tá fazendo eu vou botar colocando aqui o nosso nossos ingredientes aqui na nossa panela certo vou tá arrumando ele aqui certo para ele depois colocar nossa água vou tá colocando as laranjas certo nossos limões o pessoal vem aqui com a canela em pau vou vir aqui com nossa gengibre em pó ok gente se você não tiver gengibre em pó você pode tá usando em natura e veio aqui gente com três xícara mais ou menos três xícara de água e vou tá colocando aqui certo gente e aqui gente está levando para o nosso fogo mais ou menos cinco minutos para poder cozinhar aqui o nosso chá tá ok pessoal seu chá começou a ferver tá ok vou tá deixando aqui mais dois minutinhos tá ok gente para poder tá misturar e extraindo todo o aroma aqui nossos ingredientes tá ok pessoal nosso chá aqui já está pronto agora eu vou tá coando ele tá ok vou tá tirando aqui o nosso nossa canela em pau certo gente vou tá colocando aqui dentro que eu gosto se você não quiser fazer isso gente não precisa mas eu gosto mais deixar o pão da canela aqui dentro certo pela peneira bom pessoal aqui está o seu chá certo seu chá se você quiser adoçar aqui com mel gente você tá com sujeito que você coloque aqui tem três coloquei de sopa de mel aqui dentro mas eu não eu preciso tomar um chá aqui assim e natura o mel é bom que vai potencializar mais ainda nosso chá outra dica com dor gente que você consome esse chá gente logo quando você quiser amornou certo você toma lá o seu chá não guarde aí na geladeira porque vai perder as propriedades dele tá ok gente você fez o seu chá deixou amornar toma o seu chá de imediato certo gente não guarde na geladeira porque a tendência dele é perder todas as propriedades dele tá ok e amargar também né gente porque é feito com um limão a laranja ok então você consome o mais antes melhor ainda então pra vocês ficam com Deus até o próximo vídeo então